Bom, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ele confirmou nesta quarta-feira que a prefeitura possui uma reserva no valor de 110 milhões de reais para a compra de doses da vacina contra o coronavírus. O anúncio lhe foi feito após ministros do Supremo Tribunal Federal decidir que estados e municípios podem estar comprando e fornecendo à população vacinas contra a covid-19. O presidente da Amusep, o prefeito de Ângulo, o Rogério Aparecido, ele também se manifestou nesta quarta-feira, onde encaminhou um ofício ao presidente do consórcio Intergestores do Paraná Saúde, onde solicita um estudo para que o órgão concentre as importações de vacinas a serem adquiridas pelos municípios paranaenses. Só lembrando que na semana passada, os prefeitos que compõem a Amusep, eles estiveram reunidos de forma online para traçar estratégias em conjunto aqui na região.